Oi, eu sou Natália Blanc e hoje eu quero te contar a história da minha música Barco, lançada pela Le Music. Barco, lançada pela Le Music. Meu, eu acho que vai ser incrível demais, eu tô muito feliz. Nunca estive tão feliz porque é um sonho realizado. Nossa, eu tô amando a estar do outro lado, assim, produtora. Comece a caminhar, comece a caminhar. Então, essa música, ela surgiu no processo de eu escolher as músicas pro meu primeiro projeto. E foi num momento que eu tava com muito medo, assim, porque era tudo novo, né? Eu não sabia onde Deus ia me levar. Eu só tinha a promessa de que eu ia um dia gravar o meu CD, enfim, de que o Senhor ia me levantar no Ministério da Música. E aí, uma conversa com um amigo meu, assim, a gente conversando sobre a passagem de Pedro andando sobre as águas e ele foi me falando, assim, Ah, é, Pedro lançou fora todo o medo, né? Ele jogou fora as redes pra caminhar e ele se focou em Jesus. E aí, meu, eu senti muito forte, assim, cara, vai surgir uma música. É pra mim essa passada. E quando meu amigo me falou dessa passagem foi algo muito forte, assim, no meu coração. Que eu entendi, meu, eu não posso mais ficar presa, né? Aos meus medos, àquilo que eu acho que não vai dar certo, à minha incapacidade. Porque é o Senhor que faz, né? E aí, foi aí que surgiu a música. Eu senti, nossa, ali agora é o momento de eu escrever essa canção. A gente tá muito impressionado, ontem a gente tava conversando, sobre como Deus cuidou de todas as coisas, assim, detalhes que a gente nem imaginava. Achou que ia ter mais trabalho pras coisas dar certo, mas a gente viu a mão de Deus em tudo. Tiveu tudo já preparado. Verdade de Deus, muito cara. O Senhor já preparou desde antes da nossa chegada, né? E ontem a gente conversando também, tudo lá atrás, e tudo a gente vê que tudo isso é um sonho que nasceu no coração de Deus. Eu tô muito feliz de fazer parte também. Eu acredito muito no chamado da Natália, no que Deus tem pra ela. Isso é só o começo. Bom, Renate, a gente acredita em você, nas suas músicas, no seu chamado, sua história. Isso vai alcançar muitas pessoas, serão abençoadas através do que a gente tá fazendo aqui hoje, né? Isso é nossa maior motivação. Comece a caminhar, comece a caminhar. Eu só queria agradecer porque é um sonho que é de Deus. Amém, amém. E eu tô me sentindo muito amada, é um ambiente de família mesmo. Ai, que Deus do céu. Não chora, que você tá maravilhosa. Deixa eu te achar com você. Vamos falar uma coisa engraçada pra Deus aqui. É pra te chamar, porque Deus está do outro lado. Foi muito legal porque quando eu escrevi essa canção Eu via nitidamente pessoas sendo libertas Pessoas sendo libertas do medo Sendo libertas do seu orgulho, enfim, de traumas E aí quando eu escrevi a música Foi uma libertação pra mim Porque ela fala muito sobre Jogue fora suas redes, lance fora todo medo Então era como se eu estivesse cantando pra mim Como se Jesus estivesse cantando pra mim Falando pra eu jogar fora todo medo E a partir disso eu entendi que era Pra que as pessoas também fossem libertas dos seus medos Dos seus traumas E eu creio que essa canção Tem o propósito e o objetivo de libertar pessoas Que saiam da sua zona de conforto E que comecem a caminhar E fixem os seus olhos em Jesus E se você ainda não escutou a canção Barca Eu te convido a entrar no canal do YouTube da Lê Music Que o link vai estar aqui na descrição Show! Perfeito!